Do livro Alma Sem Cura de Jorge Aguiar Oliveira Lopos Estão a chamar-me, eu não quero ir dormir Vou chorar muito, choro sempre muito de noite Estou sozinho, com a cega dor aberta e tenho medo do escuro Quando a lua cheia vigia o intervalo dos presságios de novas jogadas Pelo fim de outras espécies verdas Lugares de choro e procriação de sangas Ainda dá para ver os lobos passando E eu, tento que algum leve nos dentes como uma cria Ai, se a minha mãe o visse Ainda não me levaram Se calhar não me ouvem Sabe, tenho de levar baixinho Rasteiro, junto às patas O vigilante, que é fera, não pode ouvir Ainda não me levaram Ainda não me levaram Ainda não me levaram Ainda não me levaram